Minuto da Justiça TJSC Município é condenado a indenizar pais em 50 mil reais por erro de diagnóstico médico. Mais detalhes com a repórter Eluísa Medeiros. O município de Pontes Serrada terá que indenizar os pais de uma criança que teve diagnóstico médico errado e morreu. A decisão foi da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em 50 mil reais e pensão mensal. Os autos explicam que a menina de 10 meses de idade foi diagnosticada com dor de garganta e liberada para ser medicada em casa, mas na verdade estava com pneumonia bacteriana grave. O diagnóstico correto só veio depois de três idas ao posto de saúde. Foi solicitado a internação, mas a menina morreu nove dias depois. O desembargador Ricardo Reisler entende que o ente municipal não adotou as cautelas exigidas diante do estado de saúde da vítima. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Eluísa Medeiros.